Então, mano, velho, os bichos vieram aqui no quadro, tá na porta da minha mãe, me pensou de mal, me saiu fora da quebrada, porque se não é mal. Aí eu sei, eu já, pô, né, cheguei os mamães ali, né, mano? Porque, moça, vou matar esse bicho, esse ex-ordamina que chega à casa dele. Bicho mal aqui na quebrada, moça. Olha pra você que ousadia. Me dá aqui o tenente Rafael Lopes, da Rotam, ele está comigo aqui, ao vivo, no Balanço Geral, nesta segunda-feira. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Olores, boa tarde a todos. Bom, conta pra gente, esse áudio ele mandou para comparsas, como é que foi? É, sim, recebemos informações através do Rotam Denúncia sobre criminosos que queriam atentar contra a vida de um policial militar de Lusiânia. Então, de acordo com essas informações, recebemos áudios, recebemos até que os criminosos já tinham averiguado a residência desse policial militar através de fotos. Então, recebemos informações que esses criminosos estariam planejando na saída de serviço desse policial militar, que ele estava de serviço no sábado e estaria saindo de serviço no domingo. E eles foram para um imóvel reunir para executar esse plano deles. Então, as equipes de Rotam deslocaram até esse imóvel, onde durante o adentramento, dois criminosos atentaram contra a vida dos policiais militares, efetuando disparos de armas de fogo. Um criminoso foi alvejado e o outro evadiu pulando o muro. Com esse criminoso estava uma pistola calibre 9mm, que possivelmente seria utilizado na tentativa de atentar contra a vida desse policial militar. E vale ressaltar também que esse criminoso, ele tinha passagem por homicídio qualificado, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes. Agora, ele já tinha sido preso por esse policial que ele pretendia matar? Como a polícia militar atua em todo canto dos estados, e os policiais militares ali atuavam através de abordagens, prisões, estamos fazendo levantamentos para ver a motivação desses criminosos. E também se tinha mais criminosos envolvidos. Agora, eles eram moradores de lá ou foram para lá para praticar crimes? São moradores da cidade de Lusiana. Agora, como o senhor falou, um deles tinha essa ficha extensa. O outro já foi identificado? Como é que é? A polícia civil também está atuando nas investigações e as polícias militares também estão fazendo os levantamentos para tentar prender os demais envolvidos nesse possível crime que ia acontecer. Ou seja, esse áudio então foi recebido aí, vocês receberam através do Rotam Denúncia, ou seja, a ajuda da população é muito importante nesse combate à criminalidade, né, tenente? Isso, a ajuda da sociedade, ela, o batalhão de Rotam, polícia militar como um todo, através dessas denúncias, que a gente garante o sigilo da informação, a gente tem efetuado diversas prisões. Olha aí, então na verdade você que sabe onde mora um bandido, tem alguma informação, você pode ajudar a polícia a localizar os criminosos aí. Esse carforagido, certamente, a polícia civil agora vai dar sequência na investigação também sobre esse caso e fica o alerta, né, qualquer informação pode ser repassada para a Rotam, né, tenente? Sim, através do número 995-3237-34. Olha aí, então 995-3237-34, esse é o telefone do Rotam Denúncia, onde você pode ajudar a polícia a colaborar com a investigação. Claro que ninguém torce pela morte de ninguém, mas é o que eu sempre falo aqui, num caso desse aí, meu amigo, se tiver que chorar, que não seja a mãe do policial, né, não é que ninguém torce pela morte de ninguém, mas chega, né, o camarada com rosário de crimes e ainda tem a ousadia de ficar trocando áudios, ameaçando e falando que vai matar policial. Então isso, quando se atenta contra a vida de um policial, de um profissional da segurança pública, não é atentado contra uma pessoa física, não, é contra a sociedade, na verdade, né? Tenente Rafael Lopes, muito obrigado pela participação, bom trabalho para vocês, amigo.